A situação de bem-estar das crianças e dos adolescentes está diretamente relacionada à possibilidade de manterem um vínculo familiar saudável. É o que diz o Unicef, o Fundo das Nações Unidas para a Infância, que destaca a importância da família na formação de um indivíduo. E é com essa declaração que a gente abre o bate-papo de hoje. Eu sou Josiele Ingrid, jornalista na Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia, e nesse quarto e último episódio da série sobre saúde mental, os nossos estagiários de jornalismo, Laura Justino e Túlio Daniel, retornam mais uma vez, agora para falar sobre o papel da família e qual a influência dela na saúde mental das pessoas. Quem discute o tema é a Gabriela Scalia, psiquiatra e terapeuta familiar. Antes de os meninos começarem o bate-papo com a Gabriela, você pode dar aquela força para a gente seguindo e acompanhando Ciência ao Pé do Ouvido na plataforma em que você mais gosta. A gente está entre os podcasts mais ouvidos de ciência do Spotify e com certeza isso é culpa de vocês. Estamos presentes também no TikTok, arroba Ciência ao Pé do Ouvido, com vários vídeos legais. Acompanhe a gente por lá e no Twitter, arroba ao pé do ouvido pode, além das redes sociais da UFO. Sempre que aparecer uma dúvida ou se você quiser mandar um comentário, o nosso WhatsApp está disponível. 9966-2021-DDDE-34 9966-2021 Laura, Túlio, Gabriela, passo a palavra para vocês. Muito obrigada, Josi. Estou aqui com o Túlio e com a Gabriela nesse último episódio da série de saúde mental, que é um tema importantíssimo para todos nós. Isso mesmo, Laura. Eu já agradeço e apresento a Gabriela, que vem atuando como terapeuta familiar há oito anos. Gabriela, muito obrigado por estar aqui hoje falando sobre saúde mental conosco e com os nossos ouvintes. Seja bem-vinda. Obrigada, Túlio, Laura, Josi e todos que estão nos ouvindo. Eu agradeço o momento e a oportunidade de estar aqui. Muito bem. Nessa série sobre saúde mental, já falamos sobre a importância da terapia, os preconceitos e estigmas em relação à saúde mental, além da influência social nela, mas também da sociedade no geral. A Josi já adiantou que a família, em específico, de fato, tem muita influência na vida dos indivíduos. Então, Gabriela, explica para a gente de qual forma positiva ou negativa a família é capaz de transformar a vida das pessoas. Excelente pergunta, Laura. Nós sabemos hoje que a felicidade é algo que pode ser quantificada, não só qualificada, do tipo eu sou ou não feliz, mas também quantificada, o quanto eu sou feliz. E olha que interessante, todos os estudos, dentro, inclusive, do ramo da psicologia positiva, mostra para nós que a nossa felicidade, ela é composta basicamente de três elementos, ou melhor dizendo, tem três origens à nossa felicidade. Grande parte dela, vou colocar aqui grande parte, como 50% da nossa felicidade é composta pela nossa genética, ponto. Vamos aí caminhando para a sua pergunta. 40% da felicidade é composta, então, do que nós fazemos, ou daquilo que nós temos de hábitos, de atividades ao longo da vida. E 10% apenas está vinculado às circunstâncias exteriores, aquilo que nos acontece, que não foi necessariamente uma escolha nossa. Uma perda, uma fragilidade, uma doença, algo assim nesse sentido. E quando eu falo que 50% é genético, eu ainda me remeto à epigenética, que é o seguinte, nós temos aí o nosso código genético, nós temos o nosso DNA, temos alguns genes que estão ativos ou não. Então, por exemplo, vou dar um exemplo do que eu estou falando. Minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, eu vou ter câncer de mama? Não sei, eu tenho lá o gene do câncer de mama. Mas ele pode estar ativo ou inativo, depende, depende do quê? Nos meus hábitos, de como eu cultivo minha vida, se eu fumo, se eu não fumo, se eu como bem, se eu faço exercício físico, esse gene vai estar durmente ou ele vai estar ativado, dependendo das escolhas que eu faço na vida. A epigenética é isso, o quanto meio o ambiente, os meus hábitos moldam a atividade de alguns genes do meu código genético. Quer dizer que, mesmo que eu nasça numa família, em que não seja uma família muito feliz, não tenha hábitos felizes, digamos assim, dependendo das escolhas que eu faço, das intervenções que eu sofro na minha vida, ou que eu me submeto, eu posso modificar, inclusive, até a expressão gênica, daquilo que, a princípio, seria pré-estabelecido. Então, olha que fantástico. Quando você me pergunta se a família influencia, né, positivamente ou negativamente, claro que sim, até na nossa herança genética, aquilo que eu recebi dos meus pais, por exemplo. Mas, além dessa herança genética, também há o aprendizado comportamental, o quanto eu me espelho nos meus pais e aprendo determinadas posturas. A resiliência, por exemplo, que é a nossa capacidade de resistir, aí, muitas vezes, a estímulos dolorosos, sofridos, e voltar ali para aquele mesmo ponto de onde eu estava, antes da lesão, ela pode ser aprendida, pode ser treinada, à medida que eu conviva com pessoas que tenham esses mesmos hábitos. Então, olha que bacana. O quanto a família impacta, positivamente ou negativamente? Gente, impacta muito. E, assim, eu não sei como é que está o nosso tempo aqui, e depois quero comentar mais para frente aí um estudo muito bacana que eles fizeram, na Islândia, mostrando exatamente isso, o impacto da família na vida, especificamente de adolescentes, esse estudo, mas, obviamente, se afeta essa fase da vida, a gente pode pressupor que afeta a nossa vida como um todo. Então, sim, tem um papel fundamental aí na sua pergunta, que pode afetar positivamente ou negativamente, dependendo do meio que eu vivo, da minha cultura familiar, daquilo que eu aprendo e daquilo que eu recebo, geneticamente falando. Bom, de acordo com Romildo Prazeres e com José Neivaldo de Souza, autores do livro A Família e a Formação de Valores no Espaço Escolar, então, se você ouvinte não conhece, fica a dica, é através da família que o indivíduo atinge a sua maturidade emocional. Gabriela, o que é importante, qual deve ser a atitude dos pais para que os filhos, desde a infância, cresçam com autonomia e confiança? Túlio, essa pergunta é excelente. Eu não sei se vocês têm filhos. Acredito que não. Não? Não. Ainda não. Tá, Joia, eu tenho dois. Eu tenho o Theo e a Liz. O Theo tem cinco e a Liz tem dois. Então, cada um aí na sua fase, mas que nos desafiam constantemente aí, denunciando as nossas incoerências e etc. Bom, nesse sentido, o que mais se apoia dentro do campo familiar é que os pais se formem enquanto preparadores emocionais. Como assim? Muita gente se preocupa com o intelecto, né? O quanto que tem de QI, o quanto que não tem, o quanto ele vai dar certo na vida ou não, se ele é inteligente ou não, mas muitas vezes se ignora a importância da inteligência emocional. Hoje está muito em voga conversar sobre inteligência emocional, né? Mais do que isso, talvez nós temos que nos perguntar se aquele pai e aquela mãe está preparado para formar crianças dentro do campo da inteligência emocional. E é nesse sentido que eu estou dizendo que é importante... Tem um livro que chama Inteligência Emocional, a arte de educar nossos filhos. Nesse livro, mostra para nós a importância de se formar na parentalidade pais preparadores emocionais. O que seriam esse tipo de pai, né? É o pai, basicamente, vou falar aqui, resumindo, é o pai que olha para a sua criança, que consegue entender aquilo que ela está sentindo, consegue ajudá-la a direcionar aquela emoção e capacita ela para tomar uma decisão frente àquela emoção que ela está tendo. É como se esse pai e essa mãe não só se preocupasse com o abecedário, mas também se preocupasse com a alfabetização emocional. Por exemplo, indicando ali para o filho que aquele sentimento ruim, vou dar o exemplo do Theo e da Liz, né? O Theo é mais velho e às vezes a Liz faz alguma coisa, chama mais a atenção e ele fica com um ciuminho. E às vezes, aquele sentimento ruim que ele está sentindo, ele não sabe que chama ciúme. Ele não sabe que aquilo é ciúme. Às vezes você tem que contar para ele, ó, Theo, sei o que você está sentindo, você chama ciúme. Nossa, e aí? E agora? O que a gente vai fazer com isso? Porque, além de dar um nome para a emoção, você tem que ensinar essa criança como gerenciar a emoção. É natural que você sinta raiva, ansiedade, angústia. Negar isso é a pior forma do mundo para você resolver. Negar isso é a mesma coisa de eu falar assim para você que está me ouvindo. Nesse momento, por favor, não pense em um urso polar branco. Não pense em hipótese alguma no urso polar. Não pensa, não pensa, não sinta, não sinta. Acabou. Você já pensou, já sentiu, já era. Então, o preparador emocional, ele tem que ensinar a nomear as emoções, a controlar o impulso e gerenciar essa emoção. Esse é um pai preparador emocional. Obviamente, se a gente tivesse mais tempo, eu traria aqui o que faz de fato, assim, quais técnicas e quais habilidades um pai poderia ter para se formar um preparador emocional. Mas fica a dica do livro para quem quiser, que é esse que eu citei. Que bacana isso. Bom, e aproveitando esse papo de paternidade, como os pais devem lidar com o filho quando ele quer fazer o oposto do que foi orientado. Muito se fala sobre como a agressão e a violência não é educação. Qual a conversa funciona? A gente vê muitas pessoas mais velhas falando que foram criadas assim, que cresceram sem problema nenhum. Realmente, eles cresceram bem? Ou isso reflete na educação atual dos seus filhos? Bom, gente, essa é uma pergunta capciosa, né? Porque muitos vão falar assim, ah, então tá, então tem que ser permissivo. É isso. Ah não, então tem que ser ditador. Opa, peraí, pra que a gente tá indo para os extremos? Talvez aquilo que a gente tava comentando sobre o pai preparador emocional seria uma medida mais justa, né, diante desses extremos. Em que sentido? O pai preparador emocional, eu vou falar disso bastante porque em português a gente não tem uma tradução muito bacana para esse tema, então eu vou usar dessa forma. ele vai olhar para o filho que tá se negando a cumprir determinada regra ou que tá tendo algum tipo de conflito, ter um olhar empático, o que é olhar empático? O que é empatia, gente? Empatia vai muito além do que aquela regra de ouro de se colocar no... faça o outro que gostaria que ele fizesse. Porque vai lá, se for assim, se eu tenho um coelhinho e ele tem dois amigos, um coelho e um leão e eu tenho uma cenoura, eu ia adorar receber uma cenoura, então eu vou dar para o meu amigo coelho a cenoura e para o meu amigo leão uma cenoura. O coelhinho vai ficar feliz e o leão vai morrer de fome, né? Então, a empatia não necessariamente tem que seguir este conceito literal, mas a empatia é tentar se projetar na mente do outro, com a vivência do outro, com a vida do outro, naquele momento, naquele ponto de vulnerabilidade e fragilidade, em que momento da minha vida eu também estive vulnerável, frágil, como eu me senti. De repente, se você pensa, ah, mas eu não ia me sentir desse jeito nesse contexto do outro, nesse contexto não, mas e no contexto que você se sentiu frágil, vulnerável? A gente se conecta pela emoção e não pelo contexto exterior. Sem conexão, nós não conseguimos transmitir nada para os nossos filhos. Quando ele está lá dando uma birra de ciúme, vou, o Theo está sendo citado aqui hoje, quando o Theo está lá e tarará, poxa, em que momento que eu também me senti preterida na minha vida, que eu me senti talvez não no holofote ou que eu não me senti não exclusiva de alguma forma, como é que será que eu me senti naquele momento? De repente, na realidade de cinco anos é numa intensidade ou na minha realidade de trinta e quatro anos aqui é outra realidade. Mas se sentir preterida, se sentir diminuída, se sentir desvalorizada, isso pode acontecer em qualquer fase da vida, se isso não está acontecendo com você nesse momento. Então, a empatia é quando eu me conecto com esse momento emocional, com essa fase emocional da criança e do filho, do filho adulto que seja. Então, voltando aí a pergunta aí que a Laura nos fez, a agressão e a violência ela gera sequelas emocionais muito graves às vezes nessa criança e nesse adolescente e que às vezes não são contabilizadas, não são mensuradas. E quando eu falo da violência e da agressão, a ausência de cuidado também é agressora. então hoje quando a gente vê assim, por exemplo, muitos adolescentes, o pai e a mãe dando o celular e infurno lá, fica lá meu filho e nem sabe o que está acontecendo na vida daquele menino, se ele está na baleia azul, se ele não está na baleia azul, se ele está sofrendo cyberbullying, isso também é agressivo porque eu não me importo com aquele que eu não quero saber. A negligência, a falta do cuidado também é agressão. Então, nesse sentido, quando você pergunta que só conversa funciona, não é qualquer conversa, aí eu acho que passa pela comunicação não violenta, passa pela empatia, por essa conexão, para que você junto com aquela criança, pensando num pai preparador emocional, ele consiga, inclusive, permitir que essa criança, esse adolescente, sujeira alternativas para aquela questão. Ó, você não vai terminar de comer, mas então, quanto que você sugere? O que você vai comer desse prato? O que nós vamos negociar? Estou falando aqui no mundo infantil, viu gente, brigando com os legumes. Mas, obviamente, em qualquer contexto de vida, caberia esse tipo de comunicação, de comunicação não violenta. E aí sim, a conversa, ela é essencial, mas não é qualquer tipo de conversa. Conversas rasas e superficiais não levam a gente para lugar nenhum. Bom, e quando o filho é quem está frustrado com as escolhas dos pais, por exemplo, quando os pais mudam o filho de escola contra a sua vontade, como que o filho deve lidar com isso, com essa frustração, né? Como podemos interpretar essas situações? Como que o filho pode agir? Bom, Laura, essa é uma pergunta excelente, porque muitas vezes a gente vê estruturas familiares desfuncionais, em que sentido? O filho é pai do pai, o filho é pai da mãe, o filho é marido da mãe, não me entenda mal, tá? Em que sentido? Mesmo que eu tenha concretamente aquele papel na família, eu cumpro outra função. E essa outra função, muitas vezes, vai fazer a coisa ficar desfuncional, não vai funcionar bem. Então, querendo ou não, se eu estou, de repente, dentro da casa dos meus pais, sendo financiado pelos meus pais, eu vou ter algumas regras, algumas questões que eu vou ter que seguir, mesmo indo contra ali. Obviamente que não sejam questões essenciais ali, né? Mas se de repente ali tem algumas determinadas regras, eu vou precisar seguir. Não que de repente eu não possa me expressar, verbalizar e negociar algumas coisas, né? Enquanto filho, enquanto filha. É porque o que a gente percebe, uma geração mais nova, a maioria dos pais foi criada numa educação mais rígida, mais firme, e aí quando chega os filhos são permissivos em excesso e a coisa se inverte. Então, o que eu chamo a atenção é que tem que haver uma hierarquia, sim, mas uma hierarquia saudável de que a mãe e o pai vão determinar regras que podem ser negociadas, que podem ser conversadas, mas que eles que vão ter que estabelecer. Enquanto filho, seria interessante, aí eu tô pensando num filho mais velho, né, Laura? Num filho, assim, mais ou menos da adolescência pra frente. É interessante, caso esse filho já tenha alguma capacidade de leitura de personalidade, como é que minha mãe é, como é que meu pai é, a gente faz isso inconscientemente, né? Você já sabe, por exemplo, né, Laura? Eu acho que quando você era criança, você sabia pra quem que você ia pedir alguma coisa que você sabia quem que ia deixar ou não. Sim, sim. Provavelmente, falar, não, eu vou nem falar isso com meu pai porque isso aqui tem que ser com a minha mãe, aí eu consigo. Então, a gente já tem essa leitura inconsciente, mas uma boa leitura que a gente faz é pedir pra que os filhos também tenham esse olhar empático para os pais, entender que os pais não são perfeitos e muito longe disso, mas porque o filho não vem com manual de instrução, podia, e a gente poder abrir um diálogo, uma conversa nesse sentido, entender qual que é a linguagem do pai, qual que é a linguagem da mãe. Quando eu falo qual que é a linguagem, vocês já viram aquele livro As Cinco Linguagens de Amor? Não sei se vocês já conversaram sobre isso. Não. O Gary Chapman, que é o autor desse livro, fala sobre cinco linguagens de amor. No final, gente, todo mundo quer amar e ser amado, assim, a gente entende que esse é um preceito básico, uma necessidade do ser humano, às vezes, de amar e ser amado. Só que a gente tem formas diferentes de amar. Não vou entrar em detalhes, mas tem gente que se sente amado quando recebe um presente de alguém. Nossa, Laura, você viajou, trouxe essa lembrancinha, pode ser um chaveirinho. Nossa, que legal esse chaveirinho, você lembrou de mim. Tem gente que se sente amado, se você vier aqui na minha casa e lavar a louça para mim. Se lavou a louça para mim, você é a melhor pessoa do mundo. Porque você fez algum serviço para mim. Ou você me deu um presente, ou você verbalizou. Nossa, Túlio, Laura, olha, eu gosto mais de vocês, vocês são gente boa demais. Ou pelo toque, ou porque eu dedico o meu tempo para te ouvir, para te escutar. Eu tenho tempo de qualidade. São linguagens de amor. Às vezes, eu tenho que entender qual que é a linguagem do meu pai e da minha mãe para que ele entenda que, às vezes, aquela necessidade minha não é só revolta ou não é só uma forçação de barra, né, de eu provar ali a minha presença, mas que eu quero ser ouvido, que eu quero ser escutado, que eu quero ser valorizado, inclusive, na minha opinião ou naquilo que eu acredito. Então, de repente, eu vou buscar o caminho que eu sei que a minha mãe e meu pai escutam a depender de como é a personalidade de cada um. Baseado nesses exemplos que eu dei aqui, não que a gente esteja comprando a atenção deles, mas se eu entender como eles funcionam, eu posso ter um canal mais aberto de comunicação com eles. E hoje, a gente tem algumas perguntas dos nossos ouvintes. Vale lembrar que sempre anunciamos antes nas nossas redes sociais e nas redes sociais da UFO qual será o tema daquele mês. Então, se tiverem dúvidas sobre o assunto, é só mandar por lá ou encaminhar um áudio para o nosso WhatsApp 99662021 DDD34. A primeira pergunta é do ouvinte Igor Oliveira e é sobre a desfuncionalidade que a Gabriela acabou de falar aqui com a gente e ele quer saber. Eu queria que vocês comentassem um pouco de como se manter saudável mesmo vivendo em uma família desfuncional. Olha, Igor, essa pergunta vale ouro aí, hein? Bom, nós sabemos aí que a maioria das famílias vive um processo, ainda mais com a pandemia, vivemos aí um processo de adoecimento, às vezes, de todo o nosso processo familiar, da nossa estrutura familiar. Tem famílias que aproveitaram o momento para se fortalecer e outras se desconectaram um pouco mais. Se você está diante de uma situação em que você percebe que a sua família está desfuncional, caso você, como filho, não tenha abertura ou não sinta abertura alguma, mesmo buscando a linguagem de amor de cada um dos pais, mesmo tentando se fazer ouvido da forma com que aquele pai, aquela mãe... Eu falo isso porque, gente, às vezes eu tenho alguns pacientes que falam assim, meu pai, ele defende o político fulano de tal, eu não aguento, meu pai, não sei o quê. Bom, então, eu te recomendo não começar uma conversa difícil tocando em assunto de política, se é uma coisa que vocês divergem bastante. Então, a gente precisa encontrar os pontos de conexão, nem tudo se diverge, alguns pontos a gente se conecta no dia a dia, com alguns princípios básicos, alguns preceitos básicos, e se mesmo dentro desses princípios básicos a gente não conseguir nenhum vínculo de comunicação saudável e não violenta, aí a gente vai precisar de um moderador, nós vamos precisar de um terapeuta de família, ou um psicólogo, ou alguém que auxilie naquele processo de comunicação. A gente lida muito com o casal, e às vezes a esposa chega e fala assim, doutora, eu até queria fazer esse negócio aí, mas meu marido, ele é muito rígido, ele não está afim, ele é engessado, etc. Às vezes a gente chama o marido para conversar, e nem é assim. Tem uma observação dela que foi contaminada ao longo do tempo, mas de repente ele deseja, mas quando vem com criticismo, qualquer coisa que você vem com criticismo, a outra pessoa vai reagir de dois jeitos, ou lutando ou fugindo, você pode ter certeza. Então se você quer uma comunicação bacana com qualquer pessoa que seja, a gente não começa com crítica, a gente não começa dizendo que o problema é a pessoa, a gente não começa isso chamando a pessoa para conversa, entendendo que se fosse só com você não teria problema nenhum. Para que a gente possa ter essa comunicação não violenta, eu acho que a gente tem que estudar algumas coisas, eu acho que legal, alguns livros que eu citei que são bacanas, o próprio comunicação não violenta do Marshall também é muito bom, para a gente estudar meios de se comunicar, e casos mais graves a gente realmente recorre à terapia e assistência especializada. Isso é muito necessário, né? Assim, o segundo áudio é do ouvinte João Vitor, que perguntou. Quando o filho adulto ele vive em um ambiente onde ele não pode fazer suas próprias escolhas e ele reconhece isso, qual seria o primeiro passo para mudar essa situação? E como lidar com as chantagem emocionais que muitas vezes os pais ou até mesmo familiares fazem? Tem um pouco a ver com a resposta anterior? Sim, eu acho que a gente pode até fazer um link, uma continuidade aí João Vitor, eu acho que você estava sintonizado com o Igor aí quando vocês dois estavam pensando nessas perguntas. em casos graves às vezes a gente vai ter que preparar esse filho para uma autonomia mesmo, né? Para que ele, já que aquelas regras de alguma maneira não são coerentes com nenhum propósito de vida, nenhum zero, nenhum sentido de vida para aquele que está ali inserido naquela cultura familiar, ou nós vamos ter que buscar meios para autonomia, ou dentro do contexto terapêutico entender que tipo de chantagem que está sendo feita. Porque às vezes os pais não estão dando conta de lidar com as próprias expectativas em relação ao filho, com os próprios sonhos quebrados. Caramba, pai e mãe é de carne e osso, né? Sonha, faz sonho para o filho, faz promessa para o filho, né? E aí às vezes o filho está nem sabendo desses sonhos. Fala assim, caramba, você criou toda uma profecia para mim e nem me contou? Então, às vezes, a falta de comunicação ou as expectativas veladas que são criadas dentro da família, eu falo assim, ah, eu não quero que meu filho seja médico, de forma alguma, ele pode escolher o que ele quiser, ele pode escolher ser oftalma, ele pode escolher ser ortopedista, ele pode escolher ser pediata, psiquiatra, não, mas você só deu a opção. Então, indiretamente, a gente fala, os pais, inclusive, falam sempre, ensinam sempre, às vezes, com palavras. Então, a gente tem que ver muito o que está dentro do discurso não verbal e ver o que que essas chantagens, João Vitor, que você está dizendo, o que que eles estão querendo falar para você através dessas chantares? Será que eles estão com dificuldade, inclusive, de deixar você embora? Será que eles estão com dificuldade de ver o filho partir e não precisar mais deles? O que que sobra de mim, enquanto pai e mãe, se meu filho não precisar mais de mim? Então, são questões importantes que, às vezes, nós vamos precisar realmente de um set terapêutico para cuidar e olhar para isso. Acrescentando a pergunta do João Vitor, nós temos muitos pais possessivos ou superprotetores, ou até mesmo irmãos ciumentos, principalmente com filhas ou irmãs mulheres, que não gostam que elas saiam de casa ou tenham namorados. O que fazer nessa situação? Isso vai além da psicologia e já entra em questões de machismo, Gabriela? Olha, Tully, está muito em voga essa discussão, né? A revisão da identificação da mulher na sociedade, da mulher na família, né? Isso já vem de muitos anos, hoje, então, tomou uma proporção muito grande. Eu entendi que você está perguntando especificamente em relação à mulher, mas a gente pode pensar até de maneira geral. A superproteção dos pais, muitas vezes, fragiliza esse filho, porque se eu estou superprotegendo esse filho, eu estou entendendo que ele não dá conta. Eu tenho que protegê-lo a mais, porque ele não está dando conta. E aí, qual a mensagem subliminar que eu estou passando para esse filho? filho, filha, como você não dá conta, então, o pai e a mãe aqui vão dar conta por nós e por você, já que você não é bom o suficiente para isso. Então, indiretamente, a superproteção enfraquece aquele que você está querendo proteger. E aí, é um tiro no pé. Os irmãos ciumentos, a possessividade, né? O excesso de controle sobre qualquer um, independente de ser mulher, enfraquece aquele que está sendo supercontrolado, supermonitorado de qualquer forma. Porque todos nós vamos errar, todos nós vamos ter as nossas experiências, boas ou ruins. E quando há essa postura, às vezes até adoecida dos pais, você favorece que aquela criança, aquele filho não cresça. E às vezes são aqueles adultos frágeis, que não dão conta de frustração, que não dão conta de viver um relacionamento sério, que tem conflitos, que tem embates, e assim por diante, né? Mulheres que às vezes vão espelhar no parceiro, procurando aquele pai que vai ser provedor, superprotetor, dentro de estereótipos masculinos e femininos, e não vai encontrar, porque aquele homem é de carne e osso, e aquela mulher é de carne e osso. estão esses heróis e heroínas que nós criamos que não existem. Nesse sentido, o machismo, eu nem entro nessa discussão, né? Porque acho que não é o foco aqui, mas qualquer atitude dessa excessiva em relação a qualquer vínculo dentro da família é prejudicial. inclusive tem um livro que fala da diferença que se dá às vezes entre irmãos, fala, ah, quem que é o filho predileto? Não sei se já rolou isso na família de vocês em uma discussão, se vocês tiverem irmãos, geralmente tem essa discussão. Quem que é o preferido da mamãe? Ah, foi fulano de town, todo mundo sabe. E se você perguntar em toda a família, você vai ver, todo mundo responde igual. É tão interessante isso? E todo mundo sabe quem que é o preferido. Todo mundo sabe quem que é a ovelha negra, muitas vezes. Mas por quê? Existem tratativas diferentes porque tem afinidades diferentes, mas a gente tem que tomar cuidado porque essa predileção ou essa preferência podem trazer repercussões importantíssimas na vida daqueles que se encontram nessa posição. Certo. E, Gabriela, para a gente já encerrar, no nosso segundo episódio falamos sobre o preconceito em relação à saúde mental. Esse preconceito também se estende às práticas terapêuticas. Muitos pais acham que isso é balela ou são muito conservadores e reclusos. Como funciona a terapia familiar e como sugerir para os meus familiares, para todos os familiares, fazermos esse tipo de terapia conjunta? Bom, bacana. Laura, boa pergunta. Se há um transtorno mental de fato em algum indivíduo, o ideal é que ele vá ao psiquiatra ou ao psicólogo, que dependendo da gravidade vai precisar de medicação ou não. Mas, pensando no contexto familiar, o paciente é a família. Então, isso que é legal. Então, sempre, às vezes, tem um, vamos falar assim, paciente identificado que leva a família para a terapia. Então, a Laura entendeu que a família dela precisa de terapia e ela vai arrastar todo mundo para lá. Ok. Mas quem é o paciente é a família. O vínculo do terapeuta não é e nem pode ser maior com a Laura, com o Túlio ou com o Fulano, com o Beltrano. Ele vai cuidar das relações e vai colocar em pauta questões, como eu estou dizendo aqui na nossa conversa anterior, questões que são veladas, ocultas, contratos que são quase que fósseis ali dentro da família e ninguém olha para aquilo. Que são contratos que você nem sabe que fez diante ali das relações que vocês criaram diante das relações das criações educacionais que os pais tiveram dos seus pais e assim por diante. Quando há indicação da terapia de família, geralmente o médico ou o próprio psicólogo individual ele vai oferecer, é interessante dizer para a família que todo mundo vai ser cuidado. Porque isso é importante, porque senão eu vou lá achando que o problema é com a Laura, é com o Túlio, é com a Gabriela, mas todo mundo receberá o mesmo grau e nível de cuidado, porque todos nós seremos vistos nas nossas necessidades, nas nossas demandas e com uma articulação de alguém que foi treinado para isso, que vai fazer essa moderação de forma com que a gente entenda o que está acontecendo para que a gente possa pensar junto com a própria família e não algo prescrito igual a gente faz, na medicina você prescreve um remedinho, não, a família é convidada a pensar juntos e bolar a estratégia juntos com o terapeuta para mudar aquela desfuncionabilidade, vamos dizer assim, para uma estrutura familiar saudável, funcional e mais próxima do que a gente considera e conceitua como feliz. Ok? Ok, é isso então. Gabriela, muito obrigado pela sua participação e por dedicar um pouco do seu conhecimento com a gente sobre esse tema super importante e obrigado também a Laura por ter ficado aqui comigo ao longo desses quatro episódios. Obrigada, Túlio, muito obrigada, Gabriela, foi muito especial esse bate-papo que a gente teve. Bom, pessoal, muito obrigada, esse foi o nosso último episódio, mas antes de encerrar, Gabriela, gostaria de te agradecer de novo por estar aqui conosco. Eu que agradeço, Laura, Túlio, a todos que estão nos ouvindo, um grande abraço, me coloco à disposição para quaisquer dúvidas que possam surgir e estamos juntos aí para outras oportunidades quando surgirem. Muito obrigada. Esse foi o nosso último episódio sobre saúde mental. Obrigada, novamente, a você ouvinte também e a partir da semana que vem começa uma nova série aqui no podcast. Então, fiquem atentos. Antes de passar a palavra para a Josi, hoje é dia do quadro da rede de divulgadores da ciência UFO. Túlio, qual que é a boa de hoje? É isso mesmo, Laura. Hoje é dia do quadro da rede de divulgadores da ciência da UFO e vou apresentar um projeto super bacana desenvolvido pelas técnicas administrativas e biólogas do Instituto de Ciências Biológicas da UFO, Juliana Miranda e Vanessa Ribeiro. O parasitológico é um perfil no Instagram que surgiu como uma tentativa de levar para a sociedade assuntos sobre parasitologia de uma forma mais simples e dinâmica através de memes e formatos de publicação que tem repercutido nas redes sociais. Ele busca fugir daquilo que Vanessa chama de um formato quadrado da parasitologia. A gente fala que a parasitologia é muito quadrada. Então eu vou nos congressos de parasitologia desde, sei lá, mais de quase 20 anos eu vou nos congressos de parasitologia e são sempre as mesmas coisas, as mesmas palestras, os mesmos layouts, o livro é sempre igual. Então a parasitologia é muito quadrada. Então a nossa intenção é mudar um pouco a cara. Antes de criarem a página, Juliana começou a atuar em escolas da rede pública, tanto urbana quanto rural, através de projetos de extensão desenvolvidos com alunos do programa de pós-graduação em imunologia e parasitologia aplicadas da UFO. Nesses encontros eram promovidas de uma forma lúdica palestras sobre parasitologia, posse de animais, doenças transmitidas por poluição e imunologia. A ideia era fazer uma divulgação científica além das redes sociais, indo diretamente até a sociedade. Como explica a Juliana? Eu acho que extrapola além do divulgar, né? Eu acho que não que não seja divulgar, né? A gente tem uma coisa de divulgar só como uma coisa meio que disponibilizar, enfim, tornar aquilo mais amplo, mas de uma forma meio por meio de internet, por meio dessas ferramentas que a gente tem agora. Mas não, né? A gente pode fazer a divulgação em algum lugar, a gente pode interagir, principalmente com crianças. A gente viu que quando a gente está lá e a gente desperta esse interesse nelas, a gente vê o resultado assim, é muito no olho, então, assim, na internet, podcast, a gente também tem retorno, mas é diferente. Porém, o caminho da divulgação científica não é fácil, viu? Uma das principais dificuldades encontradas por elas é traduzir todo o conhecimento técnico para uma linguagem mais acessível. Por causa da pandemia de Covid-19, a atuação delas nas escolas foi interrompida, mas recentemente produziram um livro para o didático, para o ensino de imunologia e parasitologia para alunos do ensino básico. Legal, né? Um ponto que a Vanessa destaca é como as pessoas acham que apenas professores podem fazer projetos de extensão ou atuarem nessa área, o que não é verdade. Não, até para mudar essa ideia, porque o que a gente tem visto muito é que quem faz extensão aqui na UFA é só professor, né? E a gente está muito envolvida nisso e eu sempre faço questão de falar que sou técnica administrativa, muito embora todos os julgamentos que a gente receba são professora ou Vanessa, eu tenho que sempre falar não, eu não sou professora. Você entende que para fazer alguma coisa que seja interessante tem que ser um professor necessariamente? Bom, se você gostou da ideia delas, basta procurar por arroba parasito.logico no Instagram. E como eu sempre reforço, se você quiser fazer parte da rede de divulgadores da ciência da UFA é só mandar um e-mail para comunicaciência arroba ufo.br ou uma mensagem nas redes sociais aqui do Ciência ao Pé do Ouvido que a gente responde. Josi, muito obrigado pelo espaço aqui no podcast e pela companhia com você e a Laura ao longo do mês de setembro e da nossa série sobre saúde mental. Foi um prazer. E logo mais estou de volta com o nosso quadro da rede de divulgadores da ciência da UFA. Um abração. Valeu, Túlio. Mais um projeto que se apresenta para a gente. Obrigada também por conduzir a discussão. Obrigada, Laura, que também esteve aí à frente dos bate-papos sobre saúde mental durante esse mês. Foram quatro episódios, toda semana um novo, discutindo uma perspectiva diferente sobre o tema. e eu espero demais que esse trabalho, que as conversas que a gente desenvolveu aqui façam sentido de fato para quem nos ouve. Obrigada também, Gabriela, por ter aceitado o nosso convite. Ao longo dessa série a gente conversou com quatro especialistas no total, psicólogos, terapeutas e profissionais da área da saúde que nos ajudaram a entender e debater sobre essa temática tão importante. Adorei a presença de vocês e na próxima semana eu volto a conduzir as discussões, mas até o fim do ano a gente vai ter mais vozes participando dessa mediação. Laura e Túlio foram apenas os primeiros e devem também retornar em algum momento. Um breve parênteses aqui, só nesse mês caiu a ficha para mim, Josi, de que eu estou também enquanto profissional participando da formação de outras pessoas. Até pouco tempo eu estava na graduação, eu fiz comunicação social com habilitação em jornalismo aqui na UFO e hoje graduandos estão passando por aqui e de alguma forma eu estou contribuindo ou espero estar pelo menos para a formação desses estudantes, já excelentes profissionais da comunicação. Então, de verdade a todos que passaram por aqui, aos meninos desse mês, a toda turma que ainda deve vir, gratidão pela confiança, pelo aprendizado mútuo que a gente tem constantemente nos bastidores. voltando para o assunto, antes de a gente encerrar, vale dizer que se você é aluno, professor, colaborador ou servidor da UFO, você pode ser atendido online de forma gratuita pelo programa Proteger-se. Uma equipe qualificada vai avaliar qual a sua demanda psicológica e prosseguir da melhor forma com você para um tratamento terapêutico. Lembrando que o serviço é online, o link está na descrição desse episódio e você pode entrar em contato das oito da manhã às quatro da tarde de segunda à sexta. Vale para todos os campi, ok? Inclusive para a comunidade da Escola de Educação Básica, a Ezeba, da Escola Técnica de Saúde, a Estes, e do Instituto Federal do Triângulo Mineiro, o IFTM. Semana que vem tem série nova por aqui, se liga nas nossas redes sociais porque a gente sempre divulga tudo por lá. Vamos falar sobre mudanças climáticas. E se você já tem aí uma pergunta sobre o assunto, faz como o Igor e o João Vitor fizeram hoje. Manda áudio para o nosso WhatsApp. O número é 99662021 DDD34. Eu sou Josiele Ingrid e fico por aqui. Semana que vem a gente se ouve de novo. Um abraço para você. Se cuida! O Ciência ao Pé do Ouvido é um podcast da Divisão de Divulgação Científica da DIRCO, a Diretoria de Comunicação Social da Universidade Federal de Uberlândia. A coordenação é comigo, de Ellen Borges. Eu sou jornalista e pesquisadora aqui na UFO. Toda a comunicação imagética dessa temporada é feita pela Viviane Aiko, estudante e estagiária de design. A divulgação dos episódios nas mídias sociais está com a Laura Justino, estudante e estagiária de jornalismo. Produção, roteiro e as entrevistas estão por conta da Laura e do Túlio Daniel, que também é estudante estagiário de jornalismo. Captação de áudio, edição, montagem e finalização por Márcio Gonçalves. A apresentação é da jornalista Josiele Ingrid. Na supervisão, Vitor Hugo, eu e a Josi. Ciência ao pé do ouvido.